Vídeo com cantores e cantoras que marcaram nossa história, marcaram nossa vida e deixaram saudade. Pois é, infelizmente eles partiram, mas a gente vai relembrar. 20 cantores e cantoras vítimas do câncer. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, bloco social, cheio de saudade, começando. Vídeo já começa em alto estilo. A gente começa com uma das maiores cantoras de todos os tempos, a norte-americana Aretha Flank. Ela que encantou o mundo dos anos 60, 70, 80 e até hoje após a sua morte. Faleceu aos 70 anos em 2018, vítima de um câncer raro no pâncreas. Batoré era humorista, mas se arriscou a ser cantor. Ele que ficou na Praça Nossa por mais de 10 anos, fez novela na TV Globo. Cantou, você pensa que é bonito ser feio. Pois é, o artista nos deixou aos 61 anos, em janeiro de 2022, vítima de um câncer. Mas vai continuar na nossa memória. Célia foi uma das maiores cantoras da MPB. Nos anos 60, 70 e 70, dizem que dificilmente ela desafinou alguma vez na vida. Depois, após 2017, ela brilhou no TikTok. Mas a cantora faleceu aos 70 anos, em 2017, vítima de câncer no pulmão. Bona Summer encantou as boates, embalou muitos casais por várias décadas. E até hoje, ela partiu, mas sua música continua encantando muitas gerações. Ela nos deixou aos 68 anos, em 2012, vítima de um câncer no pulmão. Mas, você ainda vai ouvir muito essa mulher cantar. É considerado um dos reis do pop, do rock, esse britânico que encantou gerações no mundo inteiro. Nos anos 80, 70, 90 e até hoje, depois de sua morte, ele continua brilhando. Faleceu aos 69 anos, em 2016, vítima de câncer no fígado. Desde Cipriano e a família Fat Family encantaram o Brasil. no início dos anos 2000 e até hoje. Daisy partiu aos 39 anos, super jovem, em 2018, vítima de câncer no fígado. Mas, sua voz há de ecoar por muito tempo ainda. Davidson Kelly encantou o Brasil por sua persistência, por sua vontade de viver em 2016, 2017, quando foi confirmado com câncer no fígado. O cantor lutou muito à frente da banda Torpedo, de Begapop, mas, infelizmente, nos deixou aos 30 anos, em 2017. Roberto Carlos Braga II, o Dudu Braga, nos deixou em 2021. Muita gente não esperava, mas aquele setembro foi um dos mais tristes para Roberto Carlos. O cantor, jornalista, publicitário, músico Dudu Braga, faleceu aos 52 anos, vítima de um câncer no peritônio. Mas era uma simpatia. Jani de Castro foi uma cantora brasileira que encantou o Brasil, principalmente nos anos 70, 80, amiga de muitos artistas e amada por muita gente. A cantora que fez músicas de burrata, músicas de fossa, músicas animadas, nos deixou aos 73 anos, em 2020, vítima de câncer. Uma das mortes que mais chocaram os brasileiros, digo eu, em todos os tempos, foi a do sertanejo Leandro, que fazia dupla com o irmão Leonardo. Em 1998, eles estavam no auge da carreira, fazendo shows de norte a sul do país e até no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Mas ele nos deixou, aos 36 anos, em 98, vítima de um câncer raro. Little Richard foi um dos maiores nomes do rock mundial. Bom, encantou gerações e foram muitas as gerações, desde os anos 50, 60, lá nos Estados Unidos. Ele nos deixou, aos 87 anos, em 2020, vítima de um câncer ósseo. Mas, até hoje, muita gente se embala com suas músicas. Sobra, Espírito de Deus, neste lugar. Ludmilla Feber foi uma das maiores cantoras e pastoras do Brasil, por que não, em todos os tempos. Em 2017, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. Tratou a doença por muito tempo, compartilhou com os fãs e fiéis de sua igreja. Mas ela nos deixou, aos 54 anos, em janeiro de 2022. Luiz Melodia foi uma das maiores vozes da MPB, da Música Popular Brasileira. E, como já dizia seu nome, Pura Melodia. Mas ele nos deixou, aos 66 anos, em 2017, vítima de um câncer no sangue. Bom, músicas de Cazuza, eu indico a você ouvir, por que ele fez história. Quem embalou muitos casais, muitas gerações e até mesmo os solteiros, foi o grupo sueco Rockset. Liderado por Mary Fredrickson, ela faleceu, aos 61 anos, em 2019, vítima de um câncer no cérebro. Tratando a doença por mais de dois anos, ela não parou. Fez shows em todo o mundo, sentada numa cadeira e até mesmo aqui no Brasil, por amor à música. Música Música O maior dos fãs do funk em todos os tempos, com certeza, foi o MC Catra. Um cara que era amado por muita gente, principalmente pela mulherada. O funkeiro faleceu aos 49 anos de idade, em 2018. Muita gente não sabia, mas ele tratava um câncer no estômago. Até hoje, muito querido pelo público. Amor, por que você me deixou assim? Eu peço, por favor, volte pra mim. Um dos grandes nomes do funk, no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi o MC Raposão. Ao lado do MC Coiote, ele fez muito sucesso, principalmente com a música Estrada de Posse. O funkeiro não sabia, mas tinha um câncer no pâncreas, que acabou vitimando, aos 45 anos, em 2021. Música Uma das cantoras mais afinadas à história da música popular brasileira, foi, com certeza, Miúcha. Ela que encantou Chico Moac, Tom Jobim, Caetano Veloso. Encantou os amantes da música popular brasileira. E nos deixou, aos 81 anos, em 2018, vítima de um câncer no pulmão. Miúcha entra pra história. Música Pedro Álvares Cabral Descobriu o Brasil, Roberto Leal, cantor português, encantou o Brasil, nos anos 1980. O cantor lusitano, encantou gerações, desde os anos 1970 e 80, faleceu aos 67 anos, em 2019, vítima de um câncer de pele. E cantou até o último tom. Música A cantora e atriz Selma Reis, era uma das mais perfeitas da MPB. Uma voz singular que embalou muita gente em muitas novelas. Ela faleceu aos 55 anos, em 2015, vítima de um câncer. Doença que fez com que ela sofresse muito e a família também acompanhasse o tratamento até o final. Música A rainha da fossa, que encantou o público brasileiro desde os anos 1960, até mesmo o Tom Jobim disse que ela era demais, nos deixou em 2017, aos 75 anos. Valesca era uma das cantoras mais amadas do Brasil, quando o assunto era cantar música romântica. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, curte, comenta, compartilha. Todo dia tem vídeo aqui no bloco social. Quero ouvir as músicas exclusivas e inéditas do nosso canal. Primeiro link aqui na descrição. Bloco social. Tchau, tchau.